Quando quiser. Vamos ver se lhe corre tão bem como os outros dois. Bem, isto é fácil. É mais ou menos. Vamos lá. Anda lá, anda lá. Somos um casal falso. Tu não podes falar. Somos um casal falso. É mímico. Somos um casal falso. É isso. Mas você não podias falar. E agora, Elizabeth, o que fazemos ao Bruno? Vá buscar o seu chicote. Não, é melhor não. Para não o magoar. Ah, também. Eu tinha ideia. Diga. Quer recordar-me o momento em que finalmente foi desvendado o seu segredo? Foi uma linda. Au. Já não conseguia mais porque ela estava-me sempre a atacar aqui nas cadeiras quentes. E eu não estava a ver como é que eu conseguia defender um segredo com toda a gente a perceber que nós não nos conhecíamos lá de nenhum. Na altura, a casa toda, eu estava a pensar que vocês pudessem ser falsas inimigas. Mas por um lado foi bom. Na edição anterior havia um segredo da Joana e da Bernardina que era somos falsas inimigas e eu pensei, voltou a vocês a dizer, ah, o segredo está na aliança. E eu, bom, o segredo da aliança para mim é um despiste e elas não se conhecem de lado nenhum e para mim, eu pensava que vocês fossem ser falsas inimigas, o Fernando pensou também é isso. Bem, bom, o segundo. Música